Fala aí pessoal, quem vos fala? Rodrigo Auron, só IPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, sigam aqui o nosso projeto Final Fantasy IX, Scarlet Bur 2, Perfect Game, Perfect Status. Antes de mais nada, eu sempre peço, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixe seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal, galera, seguinte, se tiver 3 reais escorrega para a gente, tá? Seja membro, vai ajudar bastante. Novidade, estou com 21 membros, muito obrigado, vocês são os caras, vamos ver se eu consigo até o final desse detonado fazer pelo menos uns 50 aí, 3 reais, vai ajudar pra caramba. Cara, e eu estou correndo, estou praticamente para os membros, estou colocando quase vídeo todo dia no canal. Bom, beleza, cara, o que a gente está fazendo aqui? A Lani, a gente fez derrotando a Lani no vídeo passado, né? A gente está fugindo, na verdade, a gente está indo procurar um continente novo, né? E nesse vídeo a gente vai chegar lá e a gente está em umas minas agora. Então, a gente vai fazer, orientando vocês aqui direitinho o que eu preciso fazer, tá? Eu vou ver se eu consigo pegar uma Blue Magic aqui, né? Para ficar legal, para a gente começar começar a ficar bonito no local, né? Vamos lá? Vamos lá, então? Vambora! Aqui, a Blue Magic dá para pegar aqui, cara. Deixa eu ver se eu pego. Beleza, cara, essa configuração é a melhor que tem, mas pego por trás é fogo, né? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, para matar o Zidane. Agora, cara, vou jogar uma Magia Azul aqui, botar para dormir. Isso, aí vem meu amigo, aqui, ó, jogar um Fira no primeiro. Beleza. Vai tirar quanto? Seiscentos e pouco. Vamos ver. Não. Vamos ver se vai. Se for, beleza. Ganhamos. Free. Vambora. Chatinho, tá? Chatinho demais, mas conseguimos. Deixa eu salvar aqui. Beleza, pegamos aqui, cara. Ah, passada de nadar de ônibus aqui. Cara, tem coisas aqui para a gente comprar, se você quiser, tá? Pode comprar aqui Fonix. Comprar alguma coisa, caso queira, hein? Tá? Vamos ver aqui. Habilidade da Kina que a gente pegou agora. Ele pode vir, assim, com dois, três ou quatro, tá? Eles são bem chatinhos, tem que tirar uns seiscentos e pouco. Mas aqui, ó, dano de alimento sagrado a todos os inimigos cujo nível seja múltiplo de quatro. Tá? É bom. Tem alguns inimigos específicos que dá para a gente usar isso aí. Tá? Então, tá começando a ficar legal, né? Vou dar um corte aí e já volto para a gente fazer isso aqui rapidinho. Vambora? Vamos desvendar aqui. Vem para cá primeiro. Você pega isso aqui. Levanta aqui. Aí você vai para um lado para pegar itens. Beleza. Pegou aqui. Opa! Vem para cá. Pegou o item. Voltou. Pega. Aqui. Retornando. Agora a gente tem que, quando a gente voltar aqui, tem que estar pelo outro trajeto. Volta aqui, ó. Vem cá por cima. Pegou. Vai. Faz do jeito que eu estou falando para vocês fazerem, tá, cara? Beleza, então. Vem cá. Aperta isso aqui. Volta. Pegou. Foi. Agora a gente vai pelo outro lado ali, ó. Se você olhar bem, a gente está indo pelo outro lado. Ok. Vem aqui em cima primeiro. Pegou o item. Contornou. Agora veio. Mexe nessa alavanca aqui. Que é lá do início. Só que só dá para ir por esse lado, né? Pegou aqui. Subiu. Viajou. Mexe de novo na alavanca. Volta. Pegou. Beleza. Chegamos ao início aqui. Do início, cara, agora, que a gente mexeu lá naquela última alavanca lá, agora a gente vai para o outro lado agora. Em vez de ir para um lado, agora a gente vai para o outro. Percebam bem aí. Aqui a gente sobe. Aqui a gente mexe aqui. Vem. Pega aqui. Vai. Beleza. Primeiro para um lado. Pega o item. Lâmina estiária. Pega a florzinha. Sobe o palco aqui. De novo. Beleza. Agora a gente vem aqui, ó. Mexe nisso aqui. Retorna. Opa. Retorna para cá. Agora a gente vai para o outro lado. Beleza. Beleza pura. A gente vai chegar em uma área maneira aqui. Pula aqui. Isso. Vem para cá. Depois a gente vai mexer. Fala com esse cara aqui. Aqui tu vai ganhar dois troféus, tá cara? Beleza. Vem primeiro. Opa. Opa. Vem primeiro nesse canto aqui, ó. E bate aqui, tá? Acho que vai bater duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó. Achamos o cupo. O troféu vai brotar aí na tela aí. Beleza. Magnete. Beleza. Tem mais algum aí? Nada. Então vamos salvar. Opa. Já preencheu ali. Também para cá. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Tem outro item que a gente tem que pegar por aqui, ó. Tá? Então vou retornar. Fiz o save ali direitinho. Não sei se tem alguma coisa na mogul shop para a gente comprar. A mesma coisa, tá? Nada de mais. Caso queira comprar, a gente esteja precisando de alguma coisa aí. E brotou um troféu. E a gente vai ter que achar um item aqui, ó. Escavando, tá? Aqui, ó. A gente vai ficar batendo aqui até escavar. Então vou fazer isso de uma forma mais rápido possível. Tipo assim, eu vou fazer só aqui em cima. Vou em três áreas aqui em cima. Pum. Apareceu. Ganhamos o troféu. Aí a gente segue a história. Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá. Beleza cara, apareceu aí o troféu Beleza, demorou um pouquinho Como vocês estão vendo aí Mas foi, vou salvar aqui Eu fiquei meio assim para saber se era ou não era Mas já retorna aí já Segura que eu estou voltando Beleza, seguindo daqui O que a gente faz? A gente volta Sai aqui, diz que não quer mais Cansou disso Vem aqui, pega este item Volta Volta Agora a gente vem aqui Ai Ai Volta Beleza, aqui salta Mexe aqui Beleza Agora sim Vem Pega a florzinha E agora vem neste cantinho aqui Beleza Estamos para o lado de fora A gente vai chegar no local agora Que tem algumas ATÉs São quatro A gente precisa pegar Mas antes disso É aqui por cima Neste local aqui Você vai vir aqui E vai pegar o nosso chocubo Cadê Vou pegar ele Vou pegar ele Sobe Virou Tem outro lugar aqui Para a gente pegar sapos Então a gente vem aqui Salta Vem Entra aqui Vamos lá Conde Petier Não sei se é assim a pronúncia Mas é aí Vambora Pega aqui o esquema Tá cara Aqui você tem que falar Rallyhoo Senão você não consegue entrar O cara obriga você a falar ali Então Primeiro Vivi o casal Vivi Ele ficou olhando o casal brigar ali Tá vendo Eu gosto dessa parte Essa parte é legal Principalmente A Vila dos Magos É a parte mais legal Do jogo Assim pra mim Eu acho Aí você entrou aqui Aí você vai ver Kina acusada Que a Kina Ela quer comer Mas ela não Pergunta por que Que tem que ter Gil Ah não É porque estão roubando comida E pensaram que ela é ela Aí aqui tem outra área Kina sem se comunicar Ali um spoilerzinho ali Vem aqui cara Tem um negócio aqui nesse cantinho Pega Agora a gente vem pra cá Vem Passa direto E aqui ó Dagger William Cara É O pessoal quer arrumar o casamento Pro William Aí falou que a Dagger Seria uma boa opção Bah Beleza Tem aqui Magnet A gente pega uma carta Acho que é só isso Beleza Vem pra cá Vamos fazer umas comprinhas Aqui Pouca coisa Tá Pouca coisa Primeiro aqui Não vou comprar um desse não Vou comprar uma Mitrium Ali Eu tenho essa aqui Não vou comprar Medic Armelite Vou comprar duas E vou comprar Ritual Hertz O nome não tenho Ritual Hertz Vou comprar Comprar uma Acho que é só isso Macians Klook Vou comprar uma dessa também Beleza Beleza Fez isso Vem pra cá Aqui tem o item Pega Contorna aqui Vem aqui Aqui primeiro É aqui que vem Não Do outro lado Isso Diamante Pega E aqui você vem Fala conviver aqui Conviver Isso E aqui O último Brian Faminto O Brian Tá cheio de fome Beleza Assistindo todos Vem pra cá Desce A gente viu O Mago Negro Ali Vivi fica doido Vai atrás dele Quer saber o porquê E a gente vai ajudar O nosso amigo Vivi Beleza Beleza Feito isso Vamos sair Pega o nosso Chocubo Nosso Amigo Amigo Chocubo Aqui Ali Vamos ter que descer Vamos ter que ir até a praia Contornar Aqui É aqui Eu vou descer E vou Salvar Mano Essa parte Tem que ter Muito Muito Cuidado Tem ATE Tem sintetize Tem um monte de coisa Pra gente fazer Então vamos lá Primeiro de tudo Você vai entrar aqui E você vai Pro lado direito Aí você vai sair Na entrada Vai pro lado direito De novo Você vai sair Lá na ponta Você retorna Aí vai aparecer O Mago Você retorna De novo Aí você vai aparecer Aqui Você entra E você vai passar Beleza É isso Qualquer coisa Você retorna Aí é simples Só fazer o passo a passo Que eu tô falando Aqui pra vocês Beleza Teremos Seis ATEs Seis Seis A gente não pode Perder nenhum Muita coisa boa Muita coisa legal Nessa parte Muita Muita coisa Mesmo Cara Aqui praticamente O Gui vai entender Muita coisa Sobre A vida dele Né Ah Os Magos Negros Têm medo Da gente Né Beleza Preste atenção O primeiro Vida Diária Esse é o primeiro Certo Beleza O logista Tá falando Um monte De coisa Ali E tal Beleza Ok Vem pra cá Entra aqui Depois Nariz de Comilão Que é lá Com a Aquina Ela vai querer Comer tudo Retorna Vem pra cá Vai pra lá Agora Agora aqui Você vai assistir Aqui ó Vida Corrida Terceira Vida Corrida Vida Corrida Beleza Beleza Aí você vai pegar A carta Aqui agora Mais uma carta Né Beleza Aí você retorna Vem pra cá Esse vai ser o quarto Que vai ser Língua diferente Ok O quarto Vai anotando Aí direitinho Essa parte É chata Pra perder É um pulo Tá Ah O Vivi Começa a entender Que os magos negros Têm um tempo determinado De vida E eles morrem Começa a entender O que é morrer Essas coisas assim Não pode entrar Nessa porta Tenha cuidado Você vai vir pra cá O Vivi vai passar de volta De volta ali Beleza Aí você desce aqui Desce aqui Mano Ó Visita Não invasão Tá Esse é o quinto A daga Começa a indagar O mago negro Você retorna E agora Você entra aqui Fala com a daga Beleza 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 Isso E o último ciclo da vida Sexto Beleza São seis Não perca Não perca Ok Beleza Aqui na querida Comer o ovo ali Vem pra cá Nesse canto aqui Tem um éter Você fala com Com o mago negro Aqui E fala Manda ele te dar o de sempre Você vem pra cá Sobe Em frente a cama Você vai pegar um Black belt Desce Agora vem pra cá Vem Vai direto E fala com o Vivi Aqui cara Vai falar Sobre várias coisas Da vida do Vivi Os pensamentos dele Ele não consegue dormir Tá O Zidane Tá querendo dar uma namorada Mas Fica difícil Vivi pensativa Aí Né O Zidane também fala Sobre a vida dele O que aconteceu Tanta aulas Que ele saiu pro mundo Tentando descobrir A origem dele E Não conseguiu nada Quando ele retornou O Baku Desceu o cacete Nele Que lá é tudo na porrada Mas é a família Que ele tem E aí O mago negro Olhando pro outro mago Que foi embora Beleza Feito isso Beleza Beleza Vem pra cá Aqui eu acho que vai ter Uma carta do Stilt Skin Não Olha lá A carta do Stilt Skin Você pegou Beleza Entra aqui Nesse cantinho Tem uma Gizalgrim Retorna Vem pra cá Isso Entra aqui Antes de entrar aqui Vamos Organizar os itens Ok Então a gente vem Pega aqui E a gente vai comprar Vou comprar mais uma dessa E Vou comprar Slipped Ret Slipped 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 Cadê 99 Pra gente fazer o Sintetize Beleza Feito isso Saiu aqui Aqui nesse cantinho Tem um Elixir Contorna Vem pra cá Aqui Você sobe Vem aqui Nesse canto Pegou Subiu 2000 Sobe aqui Aí tem mais um Dinheirinho aqui no canto Eu acho Isso 843 Chega aqui na ponta Observa Beleza Observou Voltou Aí aqui Você vem agora No cara aqui Do Sintetize Você vai comprar Uma Runitote Você vai comprar 30 Deu 30 Beleza Deu 30 Tem que fazer mais Vem aqui Aqui você já pega E já vende Certo Vender Vendemos os 30 Retorna Faz a mesma coisa Vamos sintetizar 60 Ainda vão faltar 10 Tem problema não Vem pra cá Entra aqui Vai Mesma coisa Vender 60 Ok E agora sim A gente vai acabar De sintetizar Aqui Isso 9 no caso Não vou comprar Mais nada Aqui Dá pra comprar Isso aqui Não vou comprar Não Preciso da Lâmina Tiara Não vou fazer Isso por enquanto Eu vou ganhar Daqui a pouco Aqui Agora você vai Entrar aqui Uma coisa Que você precisa Comprar É a Gladius Tá Compre uma Gladius E compre De novo A Slipped Hat 99 Ok Fizemos quase tudo Agora você vem aqui Entra aqui Pega aqui E temos um Vigo Aqui Uma Estelazo Pegou Agora sim Vamos meter O pé Certo 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 Pegou aqui Vem pra cá Vamos salvar aqui Beleza Já volto Amigos Tem uma Blue Magic Aqui Vê se eu consigo achar O inimigo Tá Vamos ver São esses aqui Ai É esse golpe Que a gente precisa Vamos ver Se a gente consegue Botar a galera Pra dormir Aqui Vou jogar Um Phoenix Down Vivi E Vamos lá Vamos ver Demora um pouquinho Deixa eu ver Vivi Aqui Vou jogar Um Fira Jogar um Fira Vamos ver se vai Tirou 496 Ainda é pouco Vou jogar mais um Knight aqui Que fica melhor Esse inimigo é bem Chatinho Cara Vou jogar Outro Fira Nele E agora sim Eu vou botar Pra comer Vamos ver se vai Se for Beleza Foi Beleza Acelera Acelera Que dá trabalho Tá Beleza Feito isso Vem aqui Pega o nosso amigo Chocobinho E vamos voltar Vou salvar aqui Só pra não perder Tá Vem pra cá Tá Vamos falar também É Do que a gente pegou Né Habilidade Quina Ali Goblet Causa um dano Não elemental E o inimigo É bom Tá É um dano Legal Aqui também Tem o cacto Só que Geralmente Ele vem sozinho Vou até Dar uma pesquisada Tá Mas beleza Já retorno Beleza Depois de conseguir Pegar a Blue Mage Vamos entrar aqui E vamos voltar Aqui ó Vem pra cá Entra E vamos A gente tem que dar Um jeito de ir lá No santuário Né isso Vamos descobrir Uma forma de fazer isso Vem pra cá Vem pra cá Pra cá Pula Fala com Esse cara aqui Ele disse que não tem passagem Não tem como dar passagem Aí você vem aqui Conversa Com esse cara aqui Ele falou que tem Tem como dar passagem sim Só Geralmente é depois de uma cerimônia De casamento Então A Daga falou Então vamos casar Né Tem jeito Tá Essa é a hora do beijo Aí muito engraçado Aí ele pensa Que vai se dar Benzão Olha isso Beleza Aqui cara Tem que ter maior cuidado Aqui tá Vai devagar Vai devagar Ah Vocês vão me deixar Pra trás E tal Não sei o que Aqui ó Por que vocês não se casam Tão bem Aí A gente vai Ó Beleza Mais um ATE Que pode ser perdido Se você botar A opção Incorreta Ali Beleza Beleza A ladrona de comida Passou ali E a gente vai Atrás deles Ali Vem pra cá Ai Esqueci de tirar As armas daqui Tá Tá Vambora Vou voltar não Tire as armas Da Kina Tá cara Tira que ela vai Sair do grupo Aí Fazer o quê Eico Mas eu acho Que as armas Que estão com ela Só tinha uma coisa Importante Vem aqui Aqui cara A gente vai devagar Tá Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue pegar Beleza Pegou o glop Acelerou Retorna Pegou o glop Ali Subiu aqui Vem pra cá Aqui você vai pegar O baú Aqui você vai pegar A redstone Retorna Beleza Vem pra cá Agora Aqui você Sobe Pega um item Aqui Remédio Vai lá Pelo outro lado Acho que aqui Acho que agora É bluestone Beleza Pegou A gente precisa De quatro pedras Uma de cada Cura Pra gente pegar Mais uma Monstone E isso faz parte Do Do 100% Precisa pegar as quatro pedras Beleza Vem pra cá Aqui Fala com esse cara Aqui O glop temperado É muito bom Aí você fala com ele Aí você fala com ele de novo Aí ele vai te dar uma carta Beleza Você entregou o glop Entregou a carta Contorna aqui Vem pra esse lado De cá Beleza Show Dei um mole com a quina Ali cara Pra ter tirado As coisas dela Tem problema não Aqui Os títulos Quem chegou Vão comprar todos os itens Aqui A nossa amiga Acho que tem uma carta Pra ela Beleza Pegou um cupo nut Beleza E a gente vai salvar Beleza meus amigos É isso aí Beleza amigos Mostrar aqui pra vocês Os equipamentos Que eu coloquei na galera A gente vai enfrentar um boss agora Deixei o Zidane assim Tá A Dagger Vivi E Eiko Seguinte Manos É A Eiko Vai bater no Zidane Vai tirar 12 Vai tirar Luke 7 E O nosso amigo Vivi Ele tem o Bio Tá Eu botei a lama nesta área Pra ver se a gente consegue Jogar um float aqui Pra ver se a gente consegue Esquivar Do terremoto Que ele faz Que vai matar a galera toda Então Temos que Elaborar esse RNG aí Certo Temos que pegar um RNG Que De repente A Dagger começa Joga float Pra não pegar terremoto Depois Fazer o Vivi jogar um Bio Né Pra tirar um dano De 700 800 e pouco Tá A Eiko Bater no Zidane Zidane ficar com 18 Com final 7 E jogar o Luke 7 Não necessariamente Nessa ordem Mas é isso que a gente Precisa fazer Então vou dar um corte aí Já volto pra gente Fazer essa batalha Vambora Aí você sai daqui Vem pra cá Sobe Vira E a gente vai assistir A árvore Linfa Dando um spoiler Daqui a pouco A gente vai lá Não nesse vídeo Esse vídeo já está acabando É só esse boss Agora eu vou encerrar Estou gravando isso No outro dia Que não deu pra gravar Só pra gente finalizar O vídeo Ficar um vídeo maior E ficar mais top Beleza Bora Zidane Tá aí o Rio Gigas Esse cara aí Né Vamos ver como é que ficou aqui Faria logo no Zidane Eu vou Matou logo a Dagger Caraca Vou jogar um Bio aqui Um Bio nele Vou pegar aí Que eu vou bater no Zidane E vou jogar Se der certo Vai aí Beleza Luke Save Se der bom Matou o Vivi também Sacanagem Beleza Foi de ralo Passamos aí Tranquilo Vamos que vamos Matou uma galera aí Mas faz parte Né Não tem como sobreviver Todo mundo O melhor dos mundos Era Pegar mais uma pedra Yellowstone Tá O melhor dos mundos É eu conseguir Cair logo Cadáguer Dar logo Float Ele jogar Petrifique Né É Caraca Fugiu a mente Ele jogar Terremoto Certo E a gente Com float Não ser atingido O No Zidane E a gente Fazer o que A gente precisa Fazer Galera Eu vou estar Encerrando o vídeo Tá Vou deixar Essa parte De Madain Sari Para o próximo vídeo Muito obrigado De coração Valeu Um abraço Tchau Tchau Tchau